E aí, pessoal, a gente vai iniciar aqui a montagem da roda dele aí, saindo da roda aqui. E aí, pessoal, saímos aí a parte de baixo do normado, né? Quando a gente vai estar na roda aí, já fizemos a furação para o registro ali também. Não dá, acho, não. Saímos. E aí, pessoal, vamos colocar a roda aí. Vamos colocar nas portas ali. Vamos furar a roda aqui o registro. E aí, pessoal, a gente vai começar a fazer a limpeza e a regulagem. E aí, pessoal, finalizamos a montagem. E aí, pessoal, finalizamos a montagem. Vou colocar o material de limpeza. Vamos furar a roda aqui. Quanto são os nomes aí, tem a perfeideira. Fechamento por assim, é o que fizemos também essa porta aí. Porta um dos estágios aí. abriu e fecha o ponto pra ver o problema é um delírio gostou do vídeo aí? se inscreve no canal muito obrigado a todos que já são inscritos e até o final do vídeo até a próxima